O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 um o o orcio data embedido esse nome só o negativo o momento é esse nome é negativo e aí mesmo que é isso 2485 aqui é o R$ 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 Então, você tem que 24,900 e 950 que você tem que 25,000 que a partir de volta de resistência. Agora, você tem que 25,000 que irá no finalizar. E aí, você tem que falar que a support area está em 24,700 para irá para irá. Você tem que irá no finalizar. Você tem que irá no finalizar. Agora, você tem que irá no finalizar. Agora, você tem que irá se pegar. E aqui, você tem que irá no finalizar. Aí, você tem que irá no finalizar. Você tem que irá no finalizar. Você tem que irá no finalizar. Então, você tem que irá no finalizar. Bom finalizar. Agora, a gente vai dar. Parcakapê, isso tem que irá no finalizar. 24,800 para irá. Primeira proper sale que irá no finalizar. Acá que irá 24,800 para irá. se ele querendo 2400 aço que ninguém cê-a-rse condições Vargas buta 2400 aço-petra 2400-2400 aço que 200 aço é a uma chance de aparte de uma liza burra há um medo de aparte que 2400 aço-pete de aparte que se a pela em que o ato e a pushon a apouca 600 aço-pouca-tá-la-sa-por-pouca-la-se-pouca-como e-mail lhega 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 600-600 porcento support put option 24-800 kage strike price ka lhega index niche e-port option oopper jake profit dega clear or e-ease ka 1 agosto expiry hooga e-dhiha mechega e-a-gar bounce aata hai to waapas se yahaan par jaysse e area aata dekhi e oopper chard jata hai dekhar hai to is area kumpele pakdhenge e-or 24,900 woh area jiske oopper janei pere bounce aata hai to 24,900 ke oopper janei ga to hama buy karengge jada nahi 50-75 point ke target ke libe buy karengge target hooga 24,950 se 25,000 25,000 ke aas paas pahunstay hi selling a jata hai yeh dhyana rakhna hai agar yeh 25,000 keo pattik jata hai adha pon ghanda tab yeh aapko 25,000 50 se leke 25,100 teke level aapko dikhai dhega thik hai call option ki baat kar ljeta hai to call option aap 24,900 ke strike price kar lyeke chal saktay index oopper to yeh call option bhi oopper jake profit dhega clear ho gaya aur ab aage baathe hai yeh iska bhi gap up to this gap up ke chance to nahi yeh lekin chali maan ke chalte hai gap up hoota hai jitna oopper khulay jitna jyadha khulay utna jaldi sale karengge 25,000 25,050 24,975 yeh se tine area jiske aas paas chalte hai to haem proper sale hi karenge aur target is condition me 24,950 se 24,850 taakka target aapko dhekne ko mile ga put option ki terep kar ljeta hai baat to 24,000 ka hii lye lize yeh ko dhikkat nahi index niche aane pe yeh put option oopper jake profit dhega lekin agar yeh gap up na hoke gap down hoja hai mai to gap down ka hi chanse karta ho ki bhai gap down hoja hai to ucchi baat hai 24,650 se leke 24,700 ke bici meh kahi pe bhi ikhulta hai toh hem eek vare zarru buy karenge target oopper ke condition se 24,750 se 24,850 taakka target dhekne ko mile sakta hai call option pe aap nazer rakhye toh 24,700 ke strike price ka lheke chal sakta hai index oopper tia call option bhi oopper jake aapko profit dhega tia bank nipty or nipty ka visitation hai dhustto aap mire mobile app rk trading rk trading whatsapp channel rk trading telegram channel ko bhi join ka saktay hai phir your customer live market meh call sara educational videos ke liye toh mintao next video meh tub tuk ke liye bahut bahut dhanywaad aap aap